O Hospital e Pronto Socorro Municipal de Vazia Grande acaba de entrar para o seleto rol de instituições que realizam residência médica no país. O Ministério da Educação autorizou as especializações Lato Senso, que devem iniciar em março de 2022, através de concurso público para as especialidades de cirurgia geral e clínica médica. Enorme avanço para a saúde municipal, como explica o médico Glenn Arruda, coordenador da Comissão de Residência Médica do Pronto Socorro. Baseado no eixo ensino-pesquisa, você tem a qualidade do atendimento associado a desenvolvimento humano. Isso para a instituição é fantástico porque vai melhorar o atendimento, vai qualificar os profissionais e vai promover uma saúde e melhor qualidade, bem como a formação de especialistas. A equipe econômica e secretarias de administração e gestão fazendária da Prefeitura de Vazia Grande tem se empenhado para manter as contas equilibradas. Resultado desse trabalho permite que o prefeito Calil Baracate anuncie investimentos de mais de 500 milhões na economia local, com obras, com funcionalismo, com pagamentos de encargos e de fornecedores. Além dos investimentos em infraestrutura, da geração de emprego e renda e da injeção de mais de 125 milhões na economia local, com a remuneração de salário e 13º do funcionalismo municipal neste final de ano, Calil Baracate garante recomposição salarial de 7%, junto com progressão de enquadramento por níveis aos mais de 7 mil servidores públicos municipais. No meio ambiente, o Distrito Industrial de Vazia Grande, no bairro Novo Mundo, foi escolhido para iniciar o projeto Reverdejando Vazia Grande. 300 mudas de árvores nativas e frutíferas estão sendo plantadas. O projeto prevê ainda a implantação e recuperação da malha asfáltica, a revitalização do canteiro central e a atração de novas empresas para a região. O prefeito Calil Baracate confirma as melhorias e investimentos necessários. Vamos plantar árvores, vai ficar melhor, mais bonito, e também o clima vai melhorar um pouquinho. Também a prefeitura está dando apoio para a gente aqui, nas ruas e na infraestrutura também. Hoje nós estamos aqui realizando uma das ações do projeto Reverdejando Vazia Grande, que consiste em plantar mudas de árvores nativas e frutíferas para que a gente possa tornar Vazia Grande cada vez mais arborizada. A gente está fazendo um projeto em parceria com a classe empresarial de arborização de todo o distrito e a gente vai dar continuidade a isso a toda a cidade de Vazia Grande. No Gaat, uma iniciativa da primeira-dama de Vazia Grande e promotora de justiça Kika Dorileu Baracate, o Bazar do Bem, foi sucesso de público e de arrecadação. A primeira-dama, que desenvolve o trabalho de forma voluntária, se envolveu pessoalmente na arrecadação das doações, na organização do evento e na escolha da instituição beneficiada, o Lar dos Idosos, São Vicente de Paulo. Com seu empenho, o Bazar conseguiu a adesão de empresas, voluntários, empresárias, lojas, colunistas sociais, produtores de moda, entre outros segmentos da sociedade. Muito importante a iniciativa da primeira-dama, Kika Dorileu, fazer esse Bazar do Bem, porque ajuda as pessoas, vai ajudar o Lar dos Idosos, faz o comércio girar também, a parceria que ela teve com várias pessoas que estiveram aqui, que trouxeram todos esses produtos, essas roupas, os sapatos, as calças. Tudo isso são pessoas que querem ajudar a primeira-dama e que querem ajudar também o Lar. E o benefício disso é voltado ao social, ajudar o Lar dos Vicentinos, onde presta um grande favor a cidade de Vazia Grande, onde a iniciativa da minha esposa, eu quero parabenizá-la. Ela é uma, além de ser uma companheira, uma grande mulher, uma grande servidora pública, que tem esse olhar todo carinhoso, esse olhar todo especial às causas sociais. E a ação é maravilhosa, né? A gente vem vivendo um momento difícil, né, de pandemia, então é muito importante. E a primeira-dama está de parabéns, com atitude, e está tudo muito lindo. Eu fiquei extremamente encantada com a qualidade das peças, com os valores e com a ação em si, né, que é para a gente contribuir por Lar dos Idosos, lá de Paula e São Vicente, né? Todas as peças que vocês comprarem no bazar vão ser direcionadas para uma instituição. Isso é maravilhoso, não tem preço. É só Deus, galera. Eu acho que Deus está aqui presente, Deus está fazendo, abrindo as portas para o sucesso desse bazar, que é a primeira edição, e com certeza virão outros. Graças a Deus, a primeira-dama faz esse evento aí tão maravilhoso, que é esse bazar, e vai nos ajudar muito na compra de alimentação, na compra de EPIs para os nossos funcionários, né, e também para manter o lar. Esse aí é o nosso maior objetivo. Quando nós começamos a divulgar a primeira etapa do bazar, que era a arrecadação dos itens, na primeira semana nós já tínhamos mais de mil peças, e isso me mostrou que o Várzea Grandense tem um coração muito generoso, e que quando é para apoiar uma instituição que tem credibilidade, como o Lar São Vicente de Paula, que há anos funciona muito bem aqui em Várzea Grande, a sociedade responde. Dia 10 de dezembro, o estádio municipal Dito Souza no Cristo Rei será palco do Jogo das Estrelas, evento esportivo e beneficente, que trará a Várzea Grande nomes de jogadores famosos do futebol nacional. O ingresso custa 2 kg de alimentos não perecíveis. A arrecadação será destinada para a campanha Natal Solidário, que atenderá famílias carentes de Várzea Grande. O evento é realizado pela Câmara de Vereadores, com apoio da Prefeitura de Várzea Grande. Os pontos para garantir a troca de alimentos por ingressos podem ser consultados no site da Prefeitura ou da Câmara de Vereadores. A gestão fazendária prorrogou até o dia 23 de dezembro o mutirão fiscal da Prefeitura de Várzea Grande. As vantagens continuam as mesmas. É possível pagar dívidas de IPTU, ISSQN, Alvará e outras taxas, com descontos de até 95% nos juros e multas, além de parcelamentos que chegam a 60 meses ou 5 anos. A Secretaria de Saúde de Várzea Grande informa que o Ginásio de Esportes do Fiotão deixa de ser um ponto de vacinação contra a Covid neste mês de dezembro. Em contrapartida, 12 unidades básicas de saúde vão intensificar a vacinação contra o novo coronavírus na cidade, além dos pontos do Parque do Berneque e Univag, que serão mantidos em datas pontuais. Estão vacinando de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 horas e das 13 às 16 horas, as unidades básicas de saúde da Coab Cristo Rei, do Capão Grande, do Santa Isabel e do Cabo Michel, o Centro de Saúde Nossa Senhora da Guia, as clínicas de atenção primária dos bairros Jardim Glória e Ouro Verde, a Policlínica de Atenção Primária do Cristo Rei, as estratégias de saúde da família dos bairros Jardim Manaíra e Ouro Verde, além das policlínicas dos bairros Parque do Lago e Marajoara. Essas e outras notícias você pode conferir no site www.vaisagrande.mt.gov.br e nas redes sociais. Prefeitura de Vazagrande. Mais por você. Mais por Vazagrande.